E aí Pedro, teve um problema na sexta, hoje você conseguiu finalizar com a vitória e ser campeão brasileiro na Super Sport Extreme. Como que você está se sentindo aí vindo do Paraguai, ganhando aqui no Brasil? É incrível, quando começou o ano, faltei as duas primeiras etapas, jamais pensei que ia ser possível isso, mas tivemos um bom ano, várias vitórias. Na verdade, só ontem, na sexta, que eu tive a primeira caída em corrida, me empolguei um pouquinho, esqueci que eu tinha o campeonato em jogo, acelerei muito e caí, mas por sorte a moto não machucou, eu não machuquei, e hoje deu para correr. Minha ideia hoje era só tranquilo e terminar, ver onde está o gão e administrar. Mas daí na segunda volta, entrando no S do Sena, eu vi na perífera que entrou o gão, e daí vinha um... eu ia passar o gão por fora, ia tentar, né? E daí veio uma moto muito rápida por dentro, eu falei, agora não vai dar. Ele bateu no gão, o gão bateu em mim e eu levantei a moto. E em vez de entrar de uma, eu assisto muito a MotoGP e a moto sempre varra o pessoal, né? Então eu olhei, vi que a moto estava vindo, então levantei a moto, acelerei e daí virei à esquerda, para não cair. E deu certo, errou assim, me falaram. Então daí continuei a corrida, tranquilo, fiz assim, bem sossegado, e chegamos na primeira categoria e ganhamos o campeonato. Muito, é incrível, muito legal. E, mas ainda é incrível no pódio de Interlagos, aí em cima, jogando champanhe, muito legal. É, desde quando você começou no campeonato, você ganhou praticamente todas as corridas na categoria. Com o título você pretende continuar, mudar de categoria, você já tem algo em mente? A ideia, o ano que vem, é mudar para subir de categoria para 600 Pro, dar uma melhorzinha na moto, uma baixadinha de peso, porque esse pessoal é muito leve, e tentar brigar com eles, é isso. E quando eu voltar para o seu país, vai ter alguma festa? Ah, com certeza, vamos festejar, esse aqui é um restaurante, e vamos festejar sim, com certeza. Pode vir você também, quando quiser, está convidado. Ai, quero agradecer a todos os pisciantes do ano, que sem eles era basicamente impossível. Shot and go, tiro ao ar, pizzeria, el bolso, restaurante, dieza, motocicletas, Worldwide Trading Courier, FDF, hidroponía, Amcha, senti, el centro, e... Fox Racing, por la indumentaria, todo o ano estive bem facha. E, bom, e isso, e, aparte, agradecer todo o apoio dos fans e de parientes e amigos em Paraguai, e, bom, isso ajuda mais e motiva mais do que vocês pensam, o apoio e mensagens, e isso é muito legal. Assim que, graças e, como sempre, Rojecu, Paraguai.